Então, então, então Ei gente, Mateus PR, Mateus PR Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique E de primeira vista uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenagem E checar de anual que eu vi viver é o seguinte Deitar a cidade, saco os parta, é vários brinde Nem sempre foi afim, mas hoje como tem cidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós vamos afinar Se mencionar que a mente dela se fica Dos menores, não é louco Hoje esbanja o fosco Deitar de ter feito nuclear Tocando até de troço Pra elas tristes, tinta cinco, a gente fosse Uns até perguntam por que tanto de perdi Contando os casamentos, é o que dá a cidadice E uma caixa de surpresa, de um mundo facadice Uma lua, nós dois de praia Mas não bate só qualquer É em Santa Catarina Para o Rio de Janeiro Pode pra que não dá nada Calma, 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 calma O menininho cantou a quebrada, tá? Deus me limpa, eu sou o fosco Tô na lata Tô na lata O menininho cantou a quebrada Tô na lata, o meu dedo rasga É pinar no pipa Despicão, aia, despicão, aia lembrada Aquela, aquela mais linda quebrada Hoje pode para ela quebraça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração, baile quebrada E a linha da chacolha da luta Pode para ela quebraça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração Abre a policia É pav e o cãolha do quebra Que gelou e o cãolha dos! Perre Device Meu parceiro ficou descontrolado E perdi aquela outra frase E eu com cara, tipo dinheiro, não quer nada Com cara, não bebo o nosso Entre quatro paredes pelas correntes da mão Caiu na lábia e provou a intenção Não te esqueci E desde a criança Não era nada Para anunciar Tenho certeza que eu vou A esperança A meia meia Alcança o Deus maior O objetivo Na classe do Pumamina Tudo de grife é o traje Esse menino Com o céu azul O destino O matal de Ilha Bela Só de amistar Todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera O castelo da Cinderela O castelo da Cinderela O castelo da Cinderela O castelo da Cinderela